Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal oficial de Hack de Dalawd. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like e bora pro vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Dalawd. Sou o Coringa e tô aqui com o Caio. Gostou? É nóis, salve e salve aí, Caio. Tô aqui com o Tainá. Costa! Tô aqui com a Lari. Hello! Tô aqui com o Dodó. Ah, Cadu Ladroque, tá ligado? Ainda mais aí. Certo pelo certo. E família, hoje, nesse dia especial que é o dia das mães, a gente tá fazendo aí um vídeo especial que você... Ih, vazou, pai é Coringa. Viram as outras partes, né, que é como seriam os filhos da Laud. E hoje, a gente tá aqui para exatamente isso. Ver como seria e palpitar. Todo mundo tá com essa plaquinha aqui e com a caneta na mão. E vai ter que escrever de quem que acha que é o filho. Lembrando, pode ter filho de todo mundo aí misturado, meu parceiro. A gente só vai ter que saber de quem é quem. Mas vamos ver, vamos ver. Quer dizer que pode ter uma combinação, tipo assim, Charin, John. Exato, hein. Pode ter um... Bradocaio. Não, toda vez essa história. Não tem Bradocaio não, John. Não tem Bradocaio não. Mas é o seguinte, antes de tudo, eu já queria falar assim que todo mundo aqui vai ter o direito e a livre abrítrio... A livre abrítrio. 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 Para escolher aí, eu decidi de quem acha que é o filho. Porém, no final do vídeo vai ter a consequência porque a pessoa que menos tiver acertado vai ter que pagar uma prenda aqui que a gente vai decidir. E como a gente ia fazer isso de casal? Porém, o Caio não tá aí, né? É, não. Não, não. Eu não apresento e eles fazem um bagulho de casal. Aí o cara falou, não, solo. Aí eu falei... Mano, a gente ia fazer um vídeo de casal, aí os cara colocou o Caio no vídeo, mas não era pra apresentar, era pra participar. Aí o cara tava sozinho. Inclusive, estou na busca de uma namorada aí. E aí, deixa na DM do Caio ali, ó. Vai estar todas as outras questões. Só que aí a gente vai separar, então, mano. Todo mundo tá solo no vídeo. É cada um por si. E a pessoa que menos acertar, tá falado. Ó, tá todo mundo preparado aqui. Já deixa o likezão no vídeo. Bora, dale que dale. Ixi, ixi. Peraí, que que é o... Peraí. Peraí. Nossa, o problema é que colocaram o corpinho, mano. É pra falar dos dois? É ela com mais uma pessoa? Não entendi. Vem no desdomeu, vem no desdomeu, vem no casal. Ah, entendi. Tem tempo? Easy, 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 mano. Ah, é doendo no casal? Peraí, os dois... Peraí, os dois... Quem é isso aqui? Os dois são do mesmo... Casal? É, os dois são do mesmo casal. Mano, mas por que que ele tá mais... Mano, ali é Babi. Maldinho. Peraí. Tem tempo? Tem tempo? O outro tem olho azul. Acho que é Voltan. Calma ali, eu preciso pensar raciocínio. Não, calma aí. Nossa, o cinema entra. O tempo que vocês tão conversando aí, filho, já era pra ter se movendo. Tá fácil. É, aqui é Voltan. Olho. É, Voltan e Babi. Ah, muito fácil. Tá fácil, tá de boa. Já tá pronta, já. Valendo. Flaquinhas, apontada. Tô! Eu tentei colar, mas não deu certo. Mentira. Oxi! Tá, cara. Pra mim, Voltan. Seria, acertei. Eu coloquei em mim, né? Gente, tava na cara. É, tava muito na cara. Uma tava parecida com a outra, galera. Já vai notabilizar. Tá, aí, próximo. Próximo filho é... Ah, Coringa e Itainá, velho. Ai, gente, calma aí, hein? Já tá aí naquilo ali. Nossa, esse aqui eu já ganhei. Já ganhei um? Lógico. Mentira. Pera aí, gente. Ó, mano, vou te falar que eu não estourei, viu? Vai, vai, malandro. É malandro, malandro. Safado, eu vou copiar você que colocou que é amigo. Não, mas eu posso errar, mas depois eu acerto. Eu não tenho ideia. Ah, mano, se essa ideia que não... Ah, Coringa e Itainá é óbvio. Quanto tempo falta? Três da segunda. Dez. Roda, três da segunda. Dez. Nove. Um, valendo. Plaquinhas apontadas de um, dois, três, uma, duas, meia aí já, gente. Mano, eu acho que eu errei. Eu acho que agora coloquei eu e Itainá. Eu e eu, foi. Ah, é que eu quero... Mentira que era a Itainá. Não, mas era eu. Não, era a Itainá, mano. Era eu, mas era isso aqui. Meu, é meu olho, meu delineador, minha boca. A boca, mano, a boca é da Itainá. Vocês erraram é reprodução. É Coringa e Itainá, gente, ó. Eu errei também, eu coloquei Coringa e Itainá. Mano, aquela boca ali não era Itainá. Mano, não parece... Coringa também, podia participar da minha... Aquele olho ali é da Itainá. O olho é meu. Verdade, mano. Olha aí, vai levar. Abre a pasta digital, mano. É. Não, eu acho que era da Itainá também. É, eu acho que era da Itainá também. É, é o meu delineador. Eu esqueci que é Coringa. O meu delineador, o meu delineador. Não, eu acho que um erro aconteceu. Esse filho é meu. O meu delineador. Chamamos o bar aí e... Acho que a gente acabou ganhando a nossa ponta. É isso. Eu não ganho o seu ponto, não. É isso. Amor! Chega do chari. E tá aí. Vai lá, que não. Eu não apaguei. 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 Mano, mas esse olho também passa do Braddock. E agora? Que ri, pera. Mano, agora eu coloco o meu total. Para! Mano, os dois é o Braddock, velho. Ah, dois é o Braddock, velho. Tem raio de se encaixa aí, irmão. Ah, eu errei. Eu errei. Tem um piso no nariz. Tem um piso no nariz. Não tem um piso não, é que é loide, mano. Não é, não é. Qual que é a resposta? Ai, toma, acertei. Ah, mas parecia mais... Ai, ela tem um negócio no nariz. Tá vendo, coitado? Não, não é modificado, né? Vou botar 10 dama do lado. Mano, tá muito errado esse piso. Tá muito errado. Não, ficou bem difícil mesmo. Mano, a professora... Deixa o que vem do meu repenche o próprio piso. Que isso, irmão? Mano, para mim, todo mundo está sendo coringa. Porque ele está colocando o mesmo olho aqui, ó. Aqui é coringa. Não tem como saber, velho. Pelo nariz ou pela boca, velho. Aqui, ó. Aqui o olho é do coringa. Aqui a boca também parece que é do coringa. Não sei, velho. Que isso? Eu sei. Que que é essa boca, velho? Para de colar, Caio. Eu? Você é louco? Nossa, Caio, que inútil você. Nossa, criança cabeçuda aqui. Cara, eu não estou conseguindo entender. Também não estou conseguindo entender nada. Também é Siloini. Falta quanto tempo. É? Não, eu não estou conseguindo. Não, eu não estou conseguindo a boca aberta. Essa orelha não precisa ser do Lourinho ou seja alguém. Eu já bloqueei, já tem uma opinião. Ah, eu acho que eu tenho uma opinião. Ah, o que eu não mutei, faz 10 segundos aí. Ah, placas. Oi? Não tem chance de ser o Gil se aquilo ali não faz. Eu acho que é o Trust, né? Queira, Caio? Ele não caiu, caiu todo lado da TV, velho. Ah, eu acho que a Thayna não aceitou. Será que é o CC? É Mob, velho. Ah, não, não. Eu estou trolando esse vídeo. Ah, não. Do nada, Mob, do nada. Olha, parece um pouco o sabão. Mano. Mano, eu coloquei o Charim que faz o cabelo loiro. Que juntaram, mano. Na moral, não vai fazer o Mob ali, velho. O Charim tem o cabelo loiro. Eu coloquei Charim, né, mano? Charim tem o cabelo loiro? Quando eu montar a mesma sobrancelha. Não, esse filho é esse, não é dele, não, meu. Mano, esse Lourinho acabou com meus neurônios, mano. Nossa, que louco. Eu não quero ver esse bagulho não, nem a pau, velho. Parece mais um Crush mesmo. Mano, quem acertou essa? Vamos pro bloco. Vamos pro bloco. Vamos. Ah, mano. 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 Impossível. Nível impossível, velho. Acho que é o Jota... É o que vocês estão falando? Jota, Jota, Inara? Inara? É, eu acho que é o Jota, Jota, Inara. Ah, Jota, Jota, Inara. Ah, Jota, 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 Inara. Ah, Jota, 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 Jota. Tá fácil. Mas o que que é isso, velho? É, só para. O que que é isso? Não, calma aí, calma aí. Vai, Caio. Calma. Ah, mano. Ô, vocês vão me zoar aqui, mano. Ô, já pode dar o... O que que eu vou ter que fazer? Vai, 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 vai... Um, dois, três e... Vai. Um, dois, três e... Vai. Quem? É quem? Mário Jordan. Não, velho. Não, não. Não tem um braço aqui. É quem que colocou eu? Não tem um braço, mas tem um moleque aqui, velho. A sobrancelha não dá pra tirar do John, tá ligado? A sobrancelha é a dele. Agora o da Mário. É o caso dele, pra descobrir. Não, vocês nunca viram a montagem dele, menina? Verdade, é isso aí, velho. É o João. É o João. Não, gente, eu sou novato, então desconta aí, mano. Ok, errou foi o Coisa. Próximo. Ok. Ah, isso aqui é... O olho aqui é da Mi. E essa sobrancelha aqui, velho? Que sacanagem, mano? Que isso? É a Mi? Aqui eu achei a boca da Mi também. O olho é da Mi. Agora eu quero saber quem é esse olho aqui, mano. De quem é esse olho aqui? Ou será que é do bebê mesmo? Mi Taiga, será? Que que é isso, irmão? Não, para aí, que que é isso? Ah, que feio. Ó, um eu já ganhei. O problema é o segundo. Dois são filhos do mesmo casal, lembra disso. Ai, isso aqui tá me lembrando alguém, mas não tô lembrando quem é. Essas duas crianças aqui são filhos do Jorge Danara. Hoje tem traço do Jorge Danara. Ou seja, é um casal. É um casal. Verdadeiro. Que tipo, namorou? Não, mas o próximo não. Não, casal que a gente tá montando aqui. Amor, o que é isso? É, é. É na minha garganta. Quem é aquela pessoa? Ele tá me lembrando alguém, mas eu não consigo lembrar. Quem é essa pessoa? Ele tá me lembrando alguém, mas eu não consigo lembrar. Eito! Ele tá me lembrando alguém, mas eu não consigo lembrar. É, é. Ah! Tem Fortnite? Tem gente de outros lugares, né gente? 15 segundos? Só tem a pessoa daqui? Não tem não. Não tem não? Não tem não? Não tem Fortnite? Não tem Fortnite? Não tem Fortnite? Só vai. É igualzinho essa aqui. É, parece. Ah, velho. Tá muito difícil. Não tem Fortnite? Não tem Fortnite? Não tem Fortnite? Não tem Fortnite? Não tem Mobile? Não tem Mobile? TNOS, mano? É? É sério? Mi e LG. É sério? Dá 2 de Mi. O que? Mobi. Nada a ver com o Mob, velho. Ah, é o Mob mesmo o olho do Mob. É o Mobi mesmo, velho. Mano, mas nenhuma dessas sobrancelhas do Mob, mano. O Mob nos negócios de foto fica muito bugado, mano. Ele não tem um sistema de recomendação, mano. Ah, mano. Aí é sacanagem. Mano, o Taiga. Eu acho que esse olho é da Taiga. É? Colocaram o maluco banguela. Eu vou acertar quem que é quando, mano. Isso daí ele já acertou, mano. Aqui ó, bateu. Pode levantar e olhar pra ele. Caraca, eu não sei. Mano, eu tô com um chute aqui, mas eu tô com medo de eu morrer por causa desse chute. Pera aí. É, eu fiz um chute, mas só que pera aí. Vou repazer meu chute. Não, eu tenho uma dúvida aqui. Tem chance da mesma pessoa aparecer umas 15 vezes? É, tá bem. Vai, vai, vai. Pronto! 1, 2, 3 e... Tá! Acertou, acertou. Poringa Itália. É mesmo? Ufa, velho! A sobrancelha do vídeo. Os filhos do vídeo tá tudo no negócio. Só tem filhos do vídeo. Isso aqui pegou demais a paçoca. É, pegou a paçoca demais. Eu acho isso aqui também. Eu já caí fora já e... Mano, é difícil, velho. Acho que essa aqui é a Milena. Tá? Babi, Milena, Babi? Será minha e Babi? Não é possível que o colega seja pai de novo, mano. Ó, já ganhei, já. Já ganhei, já. Eu não. Já ganhei. Lógico que eu ganhei, filho. É pai, cara? Pode levantar e botar a cara na TV. Isso aí eu não erro não, parceiro. Será que não erro? Vamos apostar, Milena? Ninguém precisa pagar nada. Ninguém precisa pagar nada. Tá boa, já. Peraí, 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 peraí. Colou na área. Colou na área. Puxa feia. Um, dois, três e vira. Puxa feia. Valeu, Luli. Pelos bits e cinquenta, sabe? Não. Eu botei Milena e Babi. Será? Que isso? Tá valendo Milena. Deixa eu ver a sua. Deixa o Milena e a sua. Tag e Mil. Que? Tinha acertado. Eu quero ver o projeto de Milena. O olho é da Babi. Nossa! Eu vou fazer o Pix no final desse vídeo. Caio vai ter que transferir Milena. Triste a sua foto voltando em Taiga. Acho que parecia mais com a volta em Taiga, gente. Não parecia a mim. Volta, volta aí pra você. Olha o nariz, Taiga. Olha o olho, nariz. Solta aí que tem esse pizza. Solta aí que tem esse pizza. Acabou? Amor. Ah, eu perdi, mano. Ah, ganhou. Quem que perdeu? Ele? Ai, graças a Deus. Ai, que bom. É muito tempo de empresa. Os caras me batam no vídeo, mas... Ah, é? Mandou, mano. Mandou bits pra caramba. Mandou quarenta, depois mandou cinquenta, depois mandou mais cinquenta. Que isso, mano. Que isso, Luli. Valeu, muito obrigado pelos bits. Eu já tinha um Fela, acho. Vou apresentar o vídeo, deixando de passar. Não, ainda não perdeu mil reais. A punição do cara. A punição do cara. A punição do cara. Mas aí vai ser só pro vídeo, então tem que dividir aí. É, bora dividir esse mil aí, né? Segurou a mão na vontade. O meu pix tá travado. Não, vou fazer transferência normal. Tá de boa. Tá sem bateria, mano. Não, eu tenho carregador. Vai ter que fazer um pix. Vou ter que pagar de outro jeito. Como? Como? Ahhhh! Se eu não ia Alexander. Que isso vai acontecer. Opa, meuzinho vai cair igual aluno pra mim! Aqui galera. Salame! 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 Pra hoje. Reconhece aqui pra nós essa transferência aqui. Carabinjadinho! Transferência realizada! E aí a gente vai deixar o like nesse vídeo que a gente sai perdendo, a gente sai perdendo milzão, tá ligado? Caraca, eu sou um idiota, a gente vai ter ficado quieto na minha, ia perder e provavelmente os caras iam falar, faz umas flexões. Pô, faço até sem flexão se você devolver esses mil banheiros. Sério? Você vai devolver? Você vai devolver? Sem flexão. Pode ir para. Sem. A cada flexão, 10 reais. Nossa, pode ir para. Não, pera. 100 vezes 10 é mil, né? Não. Não, não, você falou. Você é louco, você é louco. Tá no vídeo, não tem corte não, editor, é puro. Aqui, ó. 30. Nossa, posso tentar. Diretão. Você que você gasta 30 milzão na sua conta. E aí, pera, 2. Tem que descer. Tá tremendo no 3, velho. Não, calma aí, calma. Não, calma aí, calma aí. Tá sério? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu reseto a frente. Eu transgredi 40 reais. Eu reseto a frente. Mano, mas é muita pressão psicológica aí. Não, 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 não. Eu tenho que analisar o vídeo aí, meu mano, que eu perdi o milinho. Posso fazer? Posso fazer? Mano, me propõe alguma coisa para eu te devolver esses mil zomper. É, exato. Eu posso, com a camisa, correr a rua do condomínio de Coelho. Pode mostrar até nas suas histórias. Pode isso. Pode, pode isso. A gente vai lá de cima da rua, vai deixar o caião e vai tentar acompanhar ele. Mas se vier carro, a gente vai ter que ficar esperando ele aqui debaixo, chegar correndo, tá ligado? Vamos tentar pegar o máximo. Vamos que vamos. É o seguinte, família. Dá para ver que é muito longe, mano. Então, eu tô com medo. A gente negociou aqui. Ele vai correndo daqui até lá embaixo. Mas você tá vendo que tá bem movimentada a rua lá pela calçada. Cuidado para não tropeçar da direita, porque senão mão contra mão a gente não vai conseguir pegar, né, mano? É, vai no tracinho. Mano, quanto mais rápido você chegar lá, mais você completa o desafio, tá ligado? Mano, vai ser muito bom esse vídeo. Preparado, irmão? Chegou a hora, moleque. Um, dois, três. Vai, meu filho. Caraca, ele foi mesmo. Caraca, velho. Parceiro. 1.100 pra tu, fechou? Gostei, mano. 1.100. Merecido, merecido. Merecido, merecido. Ó, homem ficando por aqui. Deixa o likezão. Mano, ganhou 100 contos no vídeo ainda, velho. Mas você viu os cara que passou? Opa, eu. Opa. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Estoura o botão de like aí, caião. 100 contos na conta a mais, tá ligado? Só fazer o pique agora pra tu. E é isso. Bora pra casa da Laude de novo. Valeu. Bom...